Primeiro, concubina, virou companheira, agora vai ser coabitante, não é isso? Imagine, coabitante, os caras escolhem a palavra mais humilhante que tem, em vez de usar os termos bíblicos, concubina, rapaz, é o que tá no Antigo Testamento, transexual, que é isso, rapaz? O nome do Antigo Testamento é o NUCO, não é isso? Mas o Bitcoin não é investimento, por que o Bitcoin não é investimento? Não existe investimento em regime de juros negativo. A inflação real aumentou o aumento da base monetária, ano passado foi quase 19%. Quem não obteve 19% de retorno em real, descontado todos os custos e riscos, perdeu riqueza. Beleza? Nada que não lhe dê aí, pelo menos uns 20%, líquido em real, sistemático, não é investimento. Como não existe nada assim em banco, nem em corretora, e muito menos na bolsa, não tem investimento em nenhum desses lugares, é tudo perda fixa e perda variável. O Bitcoin não é investimento. A definição financeira de investimento é algo que tem a valor presente líquido positivo, que não existe em regime de juros negativo como estamos vivendo. O Bitcoin é um hedge, é um seguro, não é isso? Como durante muitos anos, ouro e arte foram, não é? É verdade. Porque ouro não é mais. Se você comprou ouro na máxima de 1980, você perdeu 100% do tempo até 2007. Foram 27 anos perdendo dinheiro em dólar nominal, velho. Quem comprou ouro no ápice de 2011, perdeu dinheiro até o ano passado. Foram 12 anos de perda, não é isso? É isso. Ouro não é mais reserva de valor, está sendo pesadamente demonetizado. O Bitcoin é o novo ouro, não é? O Bitcoin vai estar fazendo o que o ouro fazia antigamente, quando você podia carregar ouro de um país para o outro, que hoje em dia você não pode mais, não é isso? É. Com certeza. Hoje você não consegue sair. O pessoal lá na Ucrânia, lá com a guerra, não estava conseguindo sair com nada, né? O pessoal estava proibindo a eles de saírem. Agora, tudo que tem um controle estatal, assim, a verdade é que o Bitcoin hoje é completamente descentralizado, né? E que, enfim, toda a questão da criptografia e dependendo de como você faça a custagem, que é uma coisa que você fala muito, né? Você consegue ter uma segurança e ter a garantia de uma propriedade privada. Agora, para a galera que investe na Bolsa, qual seria a sugestão que você daria para essa galera ingressar no Bitcoin? Porque muita gente prefere ingressar na Bolsa porque ela quer ter ganho em real, né? Ela não quer fazer reserva de valor. Ela quer multiplicar o dinheiro dela, não é isso? O pastor entrou aí no... O pastor entrou na... O pastor que eu mencionei, entrou aí no chat. Viu, pastor? É, Rafael? Não, Rafael, o pastor que eu mencionei. Rafael, se você quiser participar da conversa, você está convidado amanhã com o senhor Saldanha, né? Eu acho que ia ser muito porreta. Eu estou com você. Eu sou das pessoas que defendem o perdão. Eu acho que Jesus é muito claro que não existe divórcio. E ele explica especificamente que o divórcio de Moisés, mesmo o divórcio de Moisés, é o divórcio com fundamento, com culpa e punição. Estava enganado porque os seus corações não estavam prontos. Agora, o arrependimento verdadeiro, ele vem com prova de arrependimento, com a pessoa assumindo as consequências. Cortando clítoris, admitindo uma segunda esposa, tirando todos os bens do nome da adulta, não é isso? Tem que ver quais são as consequências que a mulher vai aceitar, né? Isso dos atos dela, né? Ou não? Se a mulher realmente tirar todos os bens do nome dela, botar no nome da nova esposa, cortar fora o clítoris, tem que ver qual é a causa, não é isso? Por que ela está adulterando? E cortar o mal pela raiz, não é isso? Se ela estiver disposta a cortar o mal pela raiz, meu irmão, se for dinheiro, tirar todo o dinheiro dela, se for prazer, tirar todo o prazer dela, se for reprodução, tirar a capacidade de reprodução dela, né? Aí ela prova arrependimento, não é não? É uma que nada. Mas a verdade é que isso não vai acontecer na sociedade como essa, não é essa que é a verdade? Não vai não? Por que não? Eu acho que é a verdade. Sua mulher adora a cadeia, não, passei em Dubai, não? Dubai, Marrocos. Marrocos? Vamos pra Marrocos ali conversar. E Marrocos faz até no barbeiro, assim, corta o barbeiro, corta fora, não precisa nem ser médico. Você não desabita isso, não? É, não. Lá, lá, mas aqui não. Aqui no Brasil... Marrocos, meu irmão, no interior, em HD, tem gente, meu irmão, que resolve isso no barbeiro, não precisa nem ser médico, o dentista lá todos cortam. Passa logo a foice. Muito bom. É, tem mulheres que não vão gostar disso, mas é verdade. Tem um relato que diz na Bíblia, né, que o pessoal usa muito a Bíblia sobre aquela mulher que era adulta e Deus não julgou. Mas o que ele disse pra ela? Vai e não peques mais, não é isso? Então, assim, é... Nem o marido que você tem é seu marido, né? Então, ou seja, na verdade, você não tinha marido, né? Então, some daqui e não peques mais, né? Não peques o marido perdoado. Você comprou o Bitcoin? Você comprou o Bitcoin pela primeira vez em que ano? Não comprei o Bitcoin, não. Eu tô aprendendo com você. Nunca? Nem um real? Você não comprou nem um real do Bitcoin? Eu já tive oportunidade. Eu cresci no ambiente de marketing, né? Desde moleque. E aí, cara, lá... Sei lá, 2010, 2011... Baixa aí o Wallet of Satoshi. Entra aí na Apple Store e bate aí Wallet of Satoshi que eu te dou dinheiro. Beleza, vou baixar. Vou baixar aqui e vou te mandar. O que que acontece? Quando eu era moleque, rolavam aquelas empresas fraudulentas de pirâmide, Telex Free, sabe? Essas empresas aí. E a galera do multinível procura a galera que é boa de marketing pra poder promover esse tipo de enganação, né? Como eu nunca fui a favor desse tipo de enganação, eu sugeri à rapaziada pra não investir nesse tipo de coisa. E na época... E eu conheço muita gente que deixou de investir em Bitcoin na época boa e hoje eu me arrependo disso. Porque o Bitcoin era 10 contos, sei lá. 20 reais você comprava um Bitcoin naquela época. E a galera acreditava que não. Isso aqui é mais um esquema de pirâmide, né? Então, assim, economiza... O cara pensava que era esquema de pirâmide e não investia. Inclusive, várias dessas empresas quebraram. Então, isso na época, muitos anos atrás, corroborou que talvez aquilo ali não fosse o adequado. Só que o que a gente observa é o Bitcoin cada vez ampliando o seu valor, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que não sou eu, mas os meus aqui. Inclusive, tem um irmão meu que está na live aqui, que é bancário. Eu falei, assiste essa live aí. Eu quero especialista em investimento pra poder ver o que é investimento. Então, assim, a verdade é que... O especialista em investimento hoje é a mesma coisa do cara ser especialista em indústria lunar, não é isso? É especialista, é uma coisa que não existe, não é isso ou não? Exatamente. Isso tem a ver com júria negativa, né? Que é uma coisa que você fala bastante, né? Agora, o fato de você falar sobre a inflação, né? Aqui no Brasil. O fato da inflação ser a base... O aumento da base monetária. O pessoal não entende muito o que é isso, né? Se você for observar, a maioria das pessoas que estão nos assistindo provavelmente não entendem o que é o IPCA, o que é a inflação e por que a inflação não é o IPCA e sim o aumento da base monetária. Você consegue explicar isso aí pra galera? Inflação é aumento, mas não é aumento de preços. A inflação é o aumento da quantidade de dinheiro. Eu vou repetir a mesma frase do Renato Boicano lá no UFC 300. Se você ama a sua família, se você ama o seu país, leia essas lições. O Lutfi von Mises explica isso de uma maneira muito mais simples do que eu poderia explicar. Mas se você admitir que a inflação é o aumento de preços e não é o aumento da quantidade de dinheiro, você está renunciando ao governo todos os ganhos de produtividade, todos os ganhos tecnológicos desse período. E se seus avós fizessem isso, você não teria internet. Você estaria no padrão de material dos seus avós sem internet, sem telefone, sem televisão em casa, não é isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Pois é. A decadência de fecundidade global, se você pegar o gráfico de fecundidade do mundo, ela começou a despencar em 71. Porque em 71, não acabou o padrão ouro. A destruição de fecundidade, o domínio de valores femininos, a desmoralização, a infantilização, a efeminação de homens e a destruição da moeda são elementos comuns em todos os colapsos societais. Essa sociedade vai colapsar. O que eu estou... Eu não preciso de Bitcoin para colapsar, não. Ele vai colapsar de qualquer maneira. O Bitcoin é o bote salva-vida para quem não quiser que você e sua família sejam destruídos juntos, não é isso? As pessoas, as famílias e os países que não adotarem o Bitcoin, elas vão ser destruídas como aquelas foram destruídas há 20 anos atrás. As empresas, países e famílias que ignoraram a internet e há 200 anos atrás que ignoraram a energia elétrica, não é isso? Acabou. É isso aí. A minha mensagem é essa. Aceite. Se você não quiser aceitar, aprenda pela dor, não é isso ou não? Aprende pelo amor ou pela dor, não é? É um fato. Cara, uma coisa que muita gente pergunta também quando a gente fala de Bitcoin, porque aqui é desconhecido, as pessoas normalmente têm o receio, né? E como tudo é controlado pelo governo, na maioria dos países, e muitas corretoras acabam oferecendo a custódia e tal, o cara compra a fração e tudo mais, se um governo, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma grande quantidade de Bitcoins e reserva em custódia privada, fizer como fizeram anos e anos atrás, com a custódia do ouro. Qual que é a sua sugestão para essa galera que quer comprar Bitcoin e quer garantir a sua propriedade privada? MinhaHorra.net Nós temos um tutorial, até hoje está 40% com o código MinhaHorra.net Inclusive, eu fui contra esse negócio, ficar vendendo essa porra de 300 contos, não existe nenhum curso equivalente a esse, a menos de mil reais, não existe nenhum equipamento que ensine você a que faça o que você vai fazer, por menos de... Rapaz, é um absurdo vender o curso de 300 contos. MinhaHorra.net Bote lá MinhaHorra 40 até hoje, hoje é a última chance, você vai por 300 contos, tem um treinamento completo de como é que você cria e assina suas chaves offline, dando várias alternativas, com telefone velho, com computador velho, até com pendrive. Fazer autocustódia, quem não fizer autocustódia, provavelmente, todo mundo que não fez autocustódia, na história do Bitcoin, a maioria das pessoas perderam cedo ou tarde o Bitcoin, a maioria das pessoas que tinham Bitcoin não tem mais, porque não fizeram autocustódia. É por isso que o primeiro treinamento que a gente colocou online foi exatamente esse. É a habilidade necessária para você ser realmente soberano. Nenhum juízo do mundo poderá lhe tomar um real, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seus pais. Se seus filhos não lhe honrarem, você poderá levar para o caixão o seu patrimônio. Exatamente, é para isso que serve autocustódia. se sua mulher não lhe honrar, não lhe toma um real. Se seus filhos não lhe honrarem, não vão receber nada de você. Pode brocar a sua casa, juiz, FBI, se é o que seja lá, não vai tomar se você der a bocadura, não é isso? Assim está em sua cabeça. E se eles te torturarem, te matarem, melhor ainda, que acabou, ninguém leva, não é isso? Com certeza, com certeza. Então, galera, já fica aqui o jabá do Renato, entrem lá em minhahonra.net, quem não entrou ainda, vai lá, compra o treinamento, é Bitcoin Blackpill, não é isso? Minha honra.net. É o livro do Renato também, eu já li o livro, gente, sensacional, tá? Não, rapaz, você leu o livro e não comprou um real de Bitcoin. Você leu o livro e não comprou um real de Bitcoin. Eu vou comprar muitos reais de Bitcoin, muitos reais de Bitcoin, graças a você, depois que eu comecei a te acompanhar, que eu comecei realmente a observar o quanto que isso é importante, né? Então, eu mesmo sou uma prova do quanto que a tua mensagem é importante para as pessoas que estão assistindo, porque você fala o que as pessoas não têm coragem de falar e traz consequências que as pessoas não têm coragem de assumir. E isso é uma coisa rara na sociedade, né? Pessoas que tenham realmente condições e peito para chegar na mídia, na grande mídia, como você chegou aí nos grandes podcasts, em lives, enfim, em tudo que é grande. Óbvio que nossos navais sabiam que homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e político é político, não é isso? Dizendo óbvio, meu irmão, todo mundo sabia disso. Hein? Não é isso? É mentira? Mas a verdade é que o público acha que é o contrário, né? Quem está crescendo na geração Z, o novo código civil, primeiro concubina, virou companheira, agora vai ser coabitante, não é isso? Imagine coabitante, esse cara escolhe a palavra mais humilhante que tem, em vez de usar os termos bíblicos, concubina, rapaz, é o que está no Antigo Testamento, transexual, é isso, rapaz, o nome do Antigo Testamento é o nuco, não é isso? Sempre existiu o nuco, não é isso? Que novidade tem isso? Sempre existiu o nuco, não é isso ou não? É verdade, é verdade, sempre existiu, mas enfim, o que era verdade para muitos e que servia de doutrina e de padrão, hoje está sendo distorcido, né? Então, a verdade hoje virou mentira, o errado virou certo e a gente acaba sendo obrigado a aceitar, senão a gente acaba sendo expurgado pela sociedade, tomando processo, ouvindo o que não quer e por aí vai, né? Então, eu acho que o teu trabalho, cara, é muito importante. É isso que serve o Bitcoin, eu não tenho casa, eu não tenho carro, o cara pode dizer o que eu digo, pode ter patrimônio no Legacy, meu patrimônio é menos de 270 mil, não é isso? Tem um história que Trump sempre conta, que teve uma vez que ele devia 3 bilhões de dólares e tinha 2 em ativos, aí ele chegou para a mulher e disse assim, tá vendo aquele mendigo comendo lixo ali? ele tem 800 milhões de dólares mais do que eu. É uma boa lição para você entender que dívida pode lhe enriquecer, dependendo do custo da dívida, que dívida seja essa, e para onde você está botando esse dinheiro, não é isso, Yuri? Não é uma boa história, não para você mostrar como é melhor ter zero e estar comendo lixo ou ter menos 800 milhões, não é isso ou não? Hein?